Boa tarde pessoal, olha aí, mais um vídeo para vocês aqui no canal Raime Pereira mostrando o trator aonde for, olha aí que beleza, só as máquinas, agrícola Olha aí, temos hoje aqui, ó, Valtra, BH 140, com conjunto de lâmina Outro Valtra ali, 785, outro Valtra Valmet ali, 985 E outros mais aqui, né, Marcia e Ferguson Então vamos aqui para contar aqui a história desses tratores aqui E o preço também, né, os valores que nos interessam É isso aí pessoal, então vamos para o primeiro da lista aqui Está na nossa frente aí, olha que máquina bonita Todo original, Marcia e Ferguson, 4283 Olha aí que beleza Está lá o tanque ali engatado, o tanque já está vendido O tanque ali, o tanque d'água, o bombeiro Então esse 4283, o ano dele, 2016 Os pneus estão meia vida, né A realidade aqui, pneu meia vida, mas muito bom ainda Trabalha muito É um trator, tá todo inteirinho, ó Conjunto de contrapeso Trator todo ajeitado mesmo O ano dele, 2016 Pneus ainda originais, né Pneu original ainda Olha aí para vocês verem Vamos ver aqui O painel desse Desse bruto Arrumadinho, organizado Tanque na lateral Olha o painel dele Olha lá, gente lá, ó Retrovisor Todo original ainda Tratorzinho Original Câmbio também na lateral Muito bonitinho esse trator É, olha Tem as suas plaquetinhas ainda Vamos para o valor dessa máquina, né Horas trabalhadas, né Vamos falar da hora trabalhada 1600 horas trabalhadas Aí eu arredondei aqui Tem até menos 1600 horas trabalhadas Pneus original Ano 2016 Esse 4283 da Macei Ferguson E o valor dele Aqui, né Estamos aqui na Persona e Tratores O contato Vou deixar na descrição Desse vídeo É, e o valor dele Tá 178 mil reais É Agora você procura Onde é a Persona e Tratores Fica aqui na Margem da BR-070 Na cidade De Iumas Goiás Beleza Vamos para o próximo Aqui Olha o tanque, ó Tá vendido Tem várias outras Né, ó Implementos Aqui Não vamos falar do implemento Agora Vamos falar desse aqui, ó Vagão Misturador Ipacol Isso é zero, hein Para tratar Do gado, né Vagão misturador Ipacol 1 metro, né 1.5 cúbico, né É a quantidade É a quantidade aí Ele É de engate rápido É fácil É de engatar ali O ano dele é 2021 E o valor desse misturador, né Misturador de ração É Coloca o capim misturado Isso aqui, ó É uma arte que levanta, né Você que já conhece aí Olha lá, ó Material inox Valor É Misturador Ipacol 1.5 cúbico aqui 1 metro e meio cúbico 38 mil reais É o valor Desse misturador Beleza Olha aí Tudo certinho, ó Belezão 38 mil reais Contato na descrição do vídeo Outra coisa, pessoal Tá interessado? Ligue aí Faz aquele churro, né Dá aquela chorada E vai ter aqui Grande desconto, né Com certeza Você vai fazer um grande negócio Vamos embora lá Para novos tratores aqui Vamos lá Vamos lá para o BH 140 Com conjunto de lâmina O ano dele 2016 Olha aí Que tratosão É bruto É máquina Para valer BH 140 Ano de 2006 Com lâmina 4x4 Pneus bons, né Todo calçadão aí Pneus aí Tá toda prova E o valor dessa máquina É o valor de 250 mil reais É 250 mil reais Olha aí Dá uma Uma coreada Desse lado de cá Olha aí Plataformado Olha os pneus Olha aí Conjunto de Contrapeso Nas rodas Belezinha, ó Tomada de força Engate aí Né Rabicho Os braços E dá tudo Funcionando certinho 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 Olha Então vamos lá Para o próximo Esse aí 250 mil Agora vamos Para o Valtra 785 Olha aí Belezão Ele que está Com conjunto De concha Marispan Ele é um Trator 4x4 Esse conjunto Marispan É de alta elevação Olha a altura Tá lá Colocando em cima Da outra Carroceria Lá Do trator Lá em cima Isso aí É para carregar Joga dentro De carreta Põe aí Dentro da caçamba Do basculante E muito mais Olha aí Tem que Afastar Para mostrar A concha lá Então ele é um Trator 4x4 O ano dele É o ano 87 Pneu Zero Pneu Tudo Maradinho Pneu Godia Tá top Tá top Mesmo Olha Olha A traseira Desse trator Olha os pneus Tanto Direito Como esquerdo Olha aqui De engate Rápido Quem já conhece O conjunto frontal Marispan Sabe Como que é A facilidade De desengatar Tirar o conjunto Frontal É uma facilidade imensa O trator Desengatou ali Desceu Desengatou O trator Tá livre Fica Somente o trator Não tem mais Conjunto de lâmina Nem conjunto frontal Então isso aí É uma facilidade imensa Olha aí Sabe que está Bonito Perfeito Beleza É Tudo organizado Um trator Que Enche os olhos Assim Se vê Que está bonito Mesmo Ó Que beleza E o valor Desse trator A grande pedida Desse trator É de Cento E quarenta E cinco Mil reais Aqui Na cidade De Umas Goiás E lembrando É Você vai Tocar no assunto Ó Cadê o Cadê o desconto Eu Né Eu vi Eu vi lá no canal Raime Pereira Quero o meu desconto Olha aí Beleza Vamos para o próximo Aqui Valmet Valmet 985 4x4 Com gabine É Aberta Ali Simples Né É um Trator Já Plataformado É 4x4 Né Olha aí Para vocês Verem Que Tratorzão Bonito Mesmo Aí Está Todo É Trator Revisado O ano Dele É 99 Ano 99 Desse Trator E o Valor Né 165 Mil Reais Tranquilo Beleza Vamos para o Próxim Trator Porque tem Mais Agora vamos Lá para O Massey Ferguson 275 4x2 O ano Dele 97 Olha aí Que beleza Ano 97 Lataria Perfeita Motor Revisado Hidráulico Revisado Olha os pneus Dele Né Semi Semi Novo Semi Jóia Jóia Mesmo Ó Bonitinho Organizado Perfeito Né Super Conservado E o Valor Dessa Máquina Valor 92 Mil Reais É o Massey Ferguson 275 Aqui na Cidade De Umas Goiás Vamos Vamos Agora Aqui Ford 6610 Olha aí Que beleza Também Trator Que está Bem Alinhadinho Bem Conservado Arrumadinho Mesmo Olha aí Que o Trator Dá gosto De ver Né O ano Dele É Ano 86 Pneus Né Pneus Está Beleza Ok Tudo bom De borracha Pneuzão E o Valor Dessa Máquina 73 Mil Reais É a Grande Pedida Desse Ford 6610 Agora Mais um Aqui Para Interar É Essa Frota De Trator Aqui Mas Macei Fert 290 Pintura Original PVT Né O sistema Dele é Sistema Pesado Né Tem Contrapeso Na roda Dianteira E na Traseira Esse 290 Pneus Novos É Pneu Novo Tanto Dianteiro Dá Para Perceber E o Traseiro Também Pneus Novos Não É Pneu Recapado Né Olha Vê 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 Novo 18 4 34 E o Valor Dele Já Fale O Ano Ele É Ano 91 E o Valor 90 Mil Reais É A Pedida Desse Massey Fertz 290 Beleza Então Deixa Seu Like Escreva No Canal Raime Pereira Mostrando Trator Aonde For Beleza Olha Aí Está Procurando Trator Nós Estamos Mostrando Deixa Seu Like Deixe Seu Comentário Você De Todo Brasil De Todo Estado De Goiás Deixe Seu Joinha Aí Curte Esse Vídeo Compartilha E Até O Próximo Vídeo